Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do GIGO, o melhor canal de promoções do Brasil, é isso aí, te convidamos a se inscrever, ativar o sininho e deixa seu like, vai não custar nada, venha fazer parte desse projeto, ajudamos a você a encontrar o melhor preço do mercado, Twitter e Discord vão estar na descrição, nessas plataformas surgem primeiras promoções. Agradeço a vocês por ter os 30 mil inscritos, por honra e glória do Senhor Jesus, agradeço a Deus e a cada um de vocês por essa meta, vai ter live, vai ter sorteio, vai ter promoções que nós vamos marcar em breve para vocês. Fechamos mais um sorteio com a NFL, agradecemos o Johnny pela confiança e assim como os parceiros, agora o CM Dias abraçou o nosso projeto, o CM está com quase 100 mil inscritos, assim como o nosso parceiro Yuri Rangel que já está nos ajudando com mais de 50 mil inscritos. Nesse sorteio, como é que vai funcionar? Batendo 20 mil na NFL, a gente vai sortear o primeiro PC Gamer, batendo 30 mil, a gente vai sortear o segundo PC Gamer, então assim que bater a meta, nós vamos marcar a live, o link para participar do sorteio vai estar aí na descrição, não dá mole não. Uma urgência para você, cabum e você, toda vez você está ligado né cara, temos a placa mãe das Rock B450 Steel Legend saindo por 729 reais, você está louco irmão, você está doidão cara, não calma, mas vai ter o cupom dos parceiros. Em breve, o nosso cupom, né cabum, isso aí, tamo junto. Cara, com o cupom dos parceiros, 692 para você, 692 agora, a B450 Steel Legend por 692. Também tem cara, a Asus TUF B450 Plus, o 789, com o cupom dos parceiros vai sair por 749, e aí, qual que é melhor? Uma diferença de 60 reais quando a gente compara a Steel Legend, as duas são muito boas. A Steel Legend, ela é mais bonita, tem o RGB aí no chipset, tem o RGB na carenagem do VRM, né, é uma placa bem linda essa placa, uma placa premium, muito boa. A Asus TUF, ele é um pouco melhor, só que esse um pouco melhor é mais com relação a BIOS, não a estrutura de VRM, porque são semelhantes. Eu hoje compraria a Steel Legend, entendeu? 60 reais a menos, economia, dinheiro, e assim, cara, essa placa não deixa a desejar de forma nenhuma para a Asus TUF. Então, eu pegaria hoje a Steel Legend, mas eu já deixo claro que a BIOS da Asus, eu considero ela é melhor. Bom, e você tem na Terabyte, um abraço fuflito, um abraço tiozão, é isso aí, tamo junto, não se esquece, hein, quem compra na Terra não erra, é isso aí. A gente tem aqui também, cara, preços excelentes de watercooler, tipo o Gamax LT120, né, você vai ter na cor azul, vermelho e branco. Vou deixar para você todos os links na descrição, por R$255, um excelente preço, né. Esse Water aí, ele é bem interessante, mas eu vou ser bem sincero, cara, eu recomendo mais você investir em um 240, que está num preço melhor, na minha opinião, com relação a custo-benefício. O LT240 está 329 e é sim um excelente preço, um excelente preço para esse produto. E aqui é o negócio, o Water é melhor, né, principalmente o 240mm, ele é bem mais equilibrado e, principalmente com processador mais quente, tipo assim, o i7, o Ryzen 7, você consegue segurar uma temperatura bem mais baixa, para fazer um overclock é melhor, então está aí para você. E eles têm também o Ryzen Tech, quem não conhece o Ryzen Tech, ele, inclusive, padronizou algumas coisas com relação ao watercooler. Watercooler muito foda, RGB 360mm, saindo por R$519,00. R$519,00, 360mm RGB e esse ARRGB, né, esse ARRGB, né, ele é endereçável. Então, você consegue trocar as cores do RGB conectando ali a pinagem na placa-mãe, né, se ela tiver suporte para isso. Então, é bem interessante que você consegue customizar as cores desse RGB, ou manter junto, ou então ligar esse RGB desse Water na sua controladora e sincronizar as cores dos seus RGBs aí, todos da máquina, no controlador, da controladora sua, no controle da controladora. E, pelo lado da Pichal, tá legal, hein, ó, rimbou, você viu? Memória crucial de 8 GB, 3.000 MHz por 249, Pichal mitou, hein, Pichal tac-tac, cara. Pichal tá querendo aparecer no canal do Giga, né, tá querendo forçar o Gigão aí. E tem a versão também de 8 GB da Tino Group aí, cara, 3.200 MHz, saindo por 259. Preços bem interessantes, muito bons mesmo de memória RAM, realmente. Preços sensacionais essa memória série 16-18. Boa, cara. Essa 3.200 da Tino Group, 259, tá foda, hein, cara. Top demais. E tem também, cara, a Tino Group T-Force, de 3.600 MHz, de 8 GB com RGB, por 329 reais pra você, preço sensacional também. Pichal, me andou muito bem no preço de memória hoje. Eu espero que você tenha gostado, nos abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima. E aí